Olá, meus alunos aí do 700, 701 do IGV. Estamos finalizando, né, mais uma semana aí, finalizando o mês de maio, viu? Passando rapidinho, tá sim. Sabe por que que está passando rapidinho? Porque nós estamos estudando, porque nós estamos focados, porque estamos levando muito a sério os nossos estudos, né? Mesmo sendo à distância, mesmo vocês aí, eu aqui. Mas temos uma coisa bem legal, porque depois que nós disponibilizamos o WhatsApp pra vocês, ficou muito melhor a nossa comunicação. A gente consegue até às vezes se ver, né, pelo vídeo. Eu tenho colocado ali sempre o que vocês têm feito. A gente tem passeado com isso, com todas as turmas. Vocês mandam áudio pra mim, eu mando áudio pra vocês. Então, a gente consegue se ouvir e se comunicar melhor, não só pelo e-mail, não é? Até porque quando tem aluno que escreve lá alguma dúvida, eu já falo, vai pro WhatsApp que fica melhor? Então, a gente consegue se expressar melhor. E aí, por que que tá passando rápido, Dionísio? Se a gente ainda, né, estamos no meio dessa pandemia? Não. Não é essa a palavra. Nós não estamos no meio. Vamos ter fé que nós já estamos chegando ao finalzinho dela, tá? Mas, o mais importante com isso tudo é que não podemos desistir. Não podemos ficar tristes, não podemos ficar assim, sabe? A mercê de tudo que tá acontecendo. São muitas notícias ruins. Poucas são as notícias boas, não é? E as boas, vocês têm todos os dias com os professores de vocês. Com a gente aqui, falando, passando, uma energia positiva, sabe? Querendo que vocês realmente façam as atividades. A gente tem atividades impressas. A gente tem agora as atividades digitais pelo SAIS, que é bem bacana de fazer e que eu vou explicar aqui no vídeo como que vocês têm que fazer isso. Não é simplesmente sentar, abrir lá a atividade e fazer de qualquer jeito. Não é assim. Olha só. Lá nas nossas atividades, vocês não têm tempo pra fazer, fechar depois a atividade. Não tem isso. Por quê? Tudo isso nós pensamos, o SAIS, junto com a gestora da escola, junto com a Genária, junto com o Gisele, né? Com a lá, com a tia Carla. O que que nós vimos de melhor pra vocês? Que não tinha que colocar o tempo pra vocês realizarem as atividades. Até porque a gente sabe de todas as dificuldades, não é? Falta luz, a internet cai, a internet tá lenta. Então, muita coisa acontece dentro do nosso lar que às vezes vem prejudicar o nosso andamento escolar. Então, pensando em tudo isso, nós deixamos aquilo lá livre. A gente só coloca a data. Eu, por exemplo, eu vou explicar. Quando vocês acessam as atividades digitais, aí tem vários bloquinhos assim, escrito as disciplinas de vocês. A de produção textual está dentro de língua portuguesa. Quando vocês abrirem, a minha está escrito datas, com datas, tá? Atividades, data, tal. Aí agora, eu até coloquei assim, olha. Atividades de revisão, dos capítulos tal, tal e tal. Produção textual. E coloquei a data. Vai ficar muito mais fácil pra vocês acessarem. E as outras atividades que tiver lá de língua portuguesa, já é voltado para a professora de português de vocês. Ok? Mediante isso aí, vocês vão abrir lá as questões. A primeira que eu coloquei, são 20 questões. As outras já são só 10. Então, o que vocês têm que fazer? Primeiro é ler as questões devagar. Porque depois que marca, não pode consertar, certo? Então, leia com calma. Se tiver que pegar um apoio, pegue um apoio, né? Para tirar alguma dúvida. Porque vocês estão em casa. E outra coisa, isso daí não está valendo nota, tá? O que está valendo é o quê? É o comprometimento, é a responsabilidade. É saber se o aluno está acompanhando as aulas direitinho. Porque o aluno que está comigo, ou seja, conosco, não é? Desde o início das aulas, seja lá na nossa escola, ou depois que começou a pandemia, esse aluno, ele vai saber direitinho responder as questões. Aí, outra dúvida. Nós temos questões no nosso livro de biografia, de crônica, não é isso? Só que quando eu fiz o apanhado das questões de múltipla escolha, porque para nossas atividades digitais, só pode ser questão de múltipla escolha. Não pode ser questão dissertativa, tá? Então, o que eu fiz? Eu fiz um apanhado, sabe? E fiz um levantamento mais focado para a interpretação. Porque lá não tem assim, olha, botar um texto falando da professora maluquinha, falando do autor, para a gente poder identificar como biografia. Não, mas esse texto vai estar envolvido de uma tal forma que você vai entender que aquele gênero se trata de uma biografia. Vocês estão entendendo? Então, é toda questão de interpretar. Por isso que eu estou falando, leiam com calma para responder. Já estive lá, já vi que vocês estão indo, ó, muito bem, tá? Tem aluno que já conseguiu 100%, tem aluno que conseguiu 80%, 75%, tem aluno que conseguiu 50%. Ah, Dionísio, mas também fala a verdade. Teve aluno que tirou 45%. Calma, não é? Eu não disse que isso não está valendo nota. Isso é o quê? É uma sondagem para a gente poder estar vendo como que vocês estão lendo. Aí também tem aqui, ó. Vocês lembram que eu sempre explico para vocês que antes da gente apontar o dedinho, ó, olha esse dedinho aqui para a gente, ó. Tá vendo? Esse daqui. Então, primeiro, eu tenho que me perguntar se eu estou acompanhando todas as aulas, se eu estou fazendo todas as atividades que estão chegando para mim, se eu estou entrando em contato com o meu professor, se eu estou tirando as minhas dúvidas, não é? Tem mamãe que até me passa o WhatsApp. Professora, me explica isso direitinho porque ele está com vergonha. Não tem que ter vergonha. A mamãe, o papai, a vovó, o titio, a madrinha, já tem N coisas na cabeça para resolver, gente. Então, quem tem que tomar a atitude, quem tem que ter a responsabilidade, são vocês, alunos, tá? Vocês agora têm todo o respaldo. Vocês têm e-mail, vocês têm WhatsApp, vocês têm tarefas impressas, vocês têm tarefas digitais, não é? Bombando. Chegou de novo essa semana aqui para mim, olha, já está tudo aqui impressas, bonitinha. As produções que vocês têm feito, não é brincadeira. Eu sei que vocês estão produzindo bastante em produção textual. Eu estou muito feliz, tá? E a gente acha que já está chegando aí, essa semana eu botei 222, a gente já deve estar fechando com 250, ou mais até, porque eu tenho observado que na parte da noite é que vocês começam a enviar as produções, não é? Então, assim, não importa a hora que vocês vão estar entregando, porque no outro dia eu vou estar vendo. E quando eu estou lá acordadinha, eu respondo na hora para vocês, tá bom? Então, vamos focar nos estudos. A única coisa que os meus alunos têm que focar nesse momento são nos estudos. Porque, gente, a outra parte, a parte financeira, eu entendo também, a parte que o Brasil está passando por essa pandemia toda, isso já cabe aos nossos pais, né? Os pais de vocês. No caso, nós, adultos. Então, a gente sabe que quando centra a família para conversar, tudo é exposto, não é? Então, vocês têm que, ó, agradecer a papai do céu, agradecer a família de vocês, porque vocês estão na escola, vocês não estão deixando de estudar, e a escola está dando todo o respaldo para vocês caminharem. Porque daqui a pouco, isso aí normaliza, as escolas voltam normais, e aí, como é que fica esse aluno que não fez nada até hoje? Então, vamos botar a cabecinha para pensar, e vamos dar valor àquilo que o pai de vocês estão propondo para vocês, mesmo em meio a essa confusão toda que está acontecendo no mundo, e no nosso país. Então, vamos focar nos estudos, tá bom? Aí, veja bem. Então, aqui eu deixei uma folha, tem o texto 1, né? Que é essa pequena imagem, certo? Aí, a gente está falando, né, de H2O, esse poço aqui representa o O, que é o quê? A fórmula da nossa água. E aí, ele traz o texto 2, que fala, Crises recentes mostram que falta d'água não se restringe ao Nordeste. A gente sabe, essa semana mesmo, eu estava vendo no Face, aqui, né, do nosso município, e alguns moradores de alguns bairros reclamando que todo dia estavam fechando a água. Olha, vem até a calhar, né, o nosso texto. E aí, ele diz que o texto espalhou-se à vista pelos quatro cantos, além dos telhados, que se reduziu o horizonte. E a campina se estendia seca, dura. Então, vocês vão ler esse pequeno texto. E aí, ele diz o seguinte, o Brasil é um país rico em recursos hídricos, né, em água. O que justifica a escassez de água. Com base nessa temática, elabore justamente com o seu grupo, que aí, no caso, o grupo, quando eu digo aí, tá, gente, é, você mesmo, você com seu irmão, com a sua irmã, é um momento até de vocês compartilharem as atividades, ou até com quem está auxiliando você em casa. Um texto de relato, de pesquisa de campo, que apresente alguma justificativa para o problema da falta de água na sua cidade. Então, a gente já tem aí um gancho que está acontecendo aqui no nosso município. E para isso, utiliza o modelo do questionário abaixo. Responsável pela pesquisa vai ser você, qual o seu sexo, né, feminino ou masculino, a sua idade. E o bairro onde você mora. Aí vem a questão 1. Você acredita que há possibilidade de acabar a água proveniente da fonte que abastece nosso município? Sim ou não? 2. Você acredita que faltam informações para a população sobre o uso responsável da água no nosso município? Sim ou não? Vamos focar no nosso município, tá? 3. Você confia na qualidade da água que utiliza em sua casa? Sim ou não? Então, vocês vão ver que todos os exercícios que eu passei para vocês, eles são de resposta pessoal, tá? Cada aluno faz a sua. Aí, o que que acontece? Essas atividades aí, vocês não precisam fazer na folha, lá não, tá? Vocês podem ir respondendo com um cheizinho e podem guardar com vocês, tá? Aí, quem quiser, só tira a foto das respostas e manda lá para o meu WhatsApp. não precisa nem mandar por e-mail, não. Tá bom? Porque aí, qualquer coisa, a gente já discute por lá mesmo. Então, o que que a gente tem que pensar? Aí, na questão 7, diz assim, quanto à preocupação das autoridades sobre a escassez de água, o que você tem observado na nossa cidade? Há divulgação de campanhas educacionais à população? A preocupação das autoridades com esse assunto aparece somente em tempos de eleição? Xiii! As autoridades sempre alertam sobre o uso responsável da água? Eu não tenho visto, não, gente. Infelizmente, parece que todo mundo esqueceu de um monte de coisa e só está focado mesmo no COVID, que a gente sabe que também é uma coisa muito séria, né? É sim uma doença, é sim um vírus, pode vir, sim, a matar e temos que continuar higienizando as nossas mãos, lavando o nosso rostinho quando a gente chega da rua, trocar logo de roupa, tomar o banho, trocar de chinelo, né? Antes de entrar dentro de casa, usar a nossa máscara, ter muito cuidado com o uso da máscara, tá? Se vocês forem ficar muito tempo na rua, levem outras máscaras, sim, dentro de um saquinho plástico, façam a higienização direitinho, porque, olha, não é brincadeira, tá? Mas, voltando aqui para a gente não se perder, a gente também não pode esquecer de outras coisas que acontecem pelo mundo e que acontecem também no nosso município. E isso aí é uma delas, não é? A questão da água, que essa semana andou faltando bastante. E você acha que há muita perda de água devido aos vazamentos na rede de abastecimento? Vamos pensar. Você sabe informar se já houve manutenção ou restauração das águas, das áreas que abrigam as fontes de água que abastecem a nossa cidade? E a questão 10, para pensar bastante, que punições deveriam ser aplicadas em casos de irresponsabilidade com respeito ao uso da água, tá? Então, façam essas atividades direitinho, coloquem as respostas e enviem para mim. Lembrando, não desista. Falta pouquinho, muito pouquinho para nós estarmos voltando. Ó, um grande beijo. E não esqueçam, façam as tarefas direitinho. E não esqueçam as tarefas direitinho.